FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE CINEMA O encontro do público brasileiro com o cinema feito nos países de língua ibérica e seus representantes nacionais. Uma festa em Fortaleza. O 17º Cine Ceará Festival Ibero-Americano de Cinema traz à Fortaleza a mais nova safra de longas metragens nacionais e dos países de língua ibérica e uma seleção de curtas metragens brasileiros escolhidos entre 503 filmes inscritos. Número recorde na história do festival. O festival amadurece ano a ano, em todos os sentidos. O público é muito grande e hoje é um festival que está mais organizado. Tem a programação na Casa Amarela, tem coisa no Espaço Unibanco. Então eu acho que é tão diversificada a coisa. Eu acho maravilhoso. Em 2007, o Cine Ceará definiu como sua bandeira a relação entre audiovisual e educação. O festival acredita que o audiovisual pode colaborar decisivamente no processo educacional dos nossos jovens. No festival, o seminário Audiovisual e Educação debateu sobre a participação das produções audiovisuais na sala de aula, em especial o documentário e a animação, e sobre a inclusão do ensino do audiovisual no currículo escolar. Com o avanço das novas tecnologias, o audiovisual torna-se uma ferramenta indispensável como suporte ao professor na escola. Tivemos excelente debate com o pessoal, com os alunos, com os professores e tal. Isso me encheu de muita satisfação e eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu considero muito importante que os estudantes brasileiros tenham acesso a essas ferramentas, aprendam a utilizar câmeras, microfones, os instrumentos de expressão audiovisual. É sensacional o festival ter essa mentalidade de imaginar o cinema como um caminho, talvez uma forma de chegar a construir um país diferente também como educação. Eu acho que educação e cinema, cinema e educação são coisas bastante próximas. Beneficiando mais de 60 mil espectadores distribuídos em oito mostras, o Cine Ceará volta a trazer ao público a magia e a força do cinema nacional e ibero-americano. Na mostra competitiva de longas, filmes como o português Buddy Rice, o espanhol The Baris ou La Idade la Pezeta do cubano Pavel Giraud, deliciaram o público com diferentes costumes e culturas, exibindo mais uma vez o talento de suas produções. É um festival de povo, que participa todo o povo de Fortaleza, o entusiasmo com que se manifesta todas as noites e assiste as películas. O grande vencedor do 17º Cine Ceará na competitiva ibero-americana de longa-metragem foi o filme brasileiro Queiroz. O filme trata da história de um menino que é abandonado no primeiro dia de vida dele. E o filme trata sobre a questão do abandono, da solidão. Quando um festival que era nacional passa a ser ibero-americano, isso é uma abertura muito importante para que possamos conhecer o cinema que nossos irmãos produzem. Na mostra competitiva de curtas nacionais, a maturidade do cinema brasileiro esteve presente em todas as noites. Criatividade e técnica foram a tônica da maioria das produções, inscritas de todos os estados do Brasil. Democratizar mesmo o audiovisual, que as pessoas possam ter acesso. Isso só enquece a vida das pessoas, sabe? São experiências novas, que as pessoas acham que é tão distante delas e que pode ser tão mais próximo, né, cara? Do seleto grupo dos grandes festivais de cinema do Brasil, o Cine Ceará é o único que não cobra ingresso. O festival realiza uma troca solidária de um quilo de alimento não perecível por uma credencial de acesso. Estes alimentos são doados ao projeto Amigos do Prato, do Sesc Ceará. Na hora que você dá a possibilidade das pessoas verem o que está sendo feito, é tão bom, é tão bom as pessoas poderem assistir isso, entendeu? Pagando nada, né? Pagando um quilo de comida. Na Mostra Terceira Idade, o festival beneficia anualmente 1.200 idosos carentes, que são levados ao Cine São Luís para assistirem um filme brasileiro. Adorei, achei o filme ótimo. Toda a vida que tem evento aqui, eu venho no Pedro 1. Na Mostra, o primeiro filme a gente nunca esquece, o festival leva para o cinema 2.400 alunos de escolas públicas periféricas, muitos dos quais nunca haviam entrado num cinema nem visto o filme em tela grande. Com o palhaço apresentando a Mostra, as crianças se divertem, lancham e levam para casa um grande sorriso por terem visto de perto a sétima arte. A maior parte dessas crianças não tem acesso, certo? A cultura em si. E de certa forma, isso daí é a melhor forma de transmitir. Ajuda em outras matérias que eles estudam dentro de sala de aula. As pessoas, quando elas gravam o filme na mente, elas vão falando, é o teu pessoal, é o teu pessoal vai passando, vai passando, vai passando. Reações semelhantes encontramos nas Mostras Cinema nos Bairros e Cinema no Interior. O Cine Ceará, ao longo do ano, leva parte do festival para as cidades do interior e bairros periféricos de Fortaleza. Também nestes lugares, a surpresa e a alegria invadem os espectadores em praças, teatros e escolas. O Cine Ceará tem um papel importantíssimo na formação de plateias aqui no Ceará. Seja na periferia de Fortaleza, seja levando também um cinema ao interior. E eu diria que isso é ligar o cinema também à educação. Acho que o Cine Ceará está sendo de parabéns, inclusive pela temática, por abordar esse tema, por refletir sobre esse tema. Aliadas a essas exibições, são ministradas oficinas de cinema de animação para alunos das escolas públicas. Com temas ligados ao meio ambiente e cidadania, técnicas de cinema e desenho animado são repassados para os jovens. Do roteiro à produção, desenvolvendo um pequeno filme ao final da oficina. No 18º Cine Ceará, 200 crianças serão beneficiadas. Toda criança gosta do desenho, né? E o desenho animado, vejo também despertar nela esse desejo de fazer alguma coisa, assim, de útil, né? Preencher esse tempo ansioso das crianças. Então, ele vê, assim, como um... Representa, assim, um crescimento pessoal para essas crianças. No 18º Cine Ceará, o Seminário Audiovisual e Educação, debaterá o tema Nordeste, Cangaço e Cinema, realizando uma retrospectiva com mais de 30 filmes do Brasil e do exterior com a temática do cangaço. Especialistas de diversos países estarão debatendo com alunos e professores este tema polêmico e apaixonante. Como ministra, fico satisfeitíssimo de que o nosso ministério seja parte disso aqui, tenha dado apoio e continue a dar apoio a esse festival. Como homem, como artista, enfim, é um regozijo o júbilo poder estar aqui compartilhando. Em 2008, o Cine Ceará atinge a maioridade, completando 18 aninhos. Esta trajetória de sucesso só foi possível graças a parceiros e patrocinadores de peso, que todos os anos fazem possível a realização deste grande evento que cresceu e ganhou o mundo. A gente se encontra no 18º Cine Ceará. 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 A CIDADE NO BRASIL